Ei, 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 ei Ó, ó, ó meninas, bate, 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 bate o bumbum Bate, bate o bumbum, bate, bate o bumbum Pelo balançar, vai, bate, 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 bate o bumbum Faz mais de quatro amiga, faz mais de quatro amiga Vai de quatro amiga, então vai De quatro que ela toma, 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 toma a botada Faz a posição menina, tô ainda pra fazer neném De quatro e cima do grau tu vai, de quatro e cima do grau tu vem Repara legal o negoção que ela tem, que isso nem De quatro em cima do grau tu vai De quatro em cima do grau tu vem DJ o Rio Ô brabo, não tem jeito, tá? Pode respeitar Especialmente pra todas as meninas, WM que vai mandando pra tua Especialmente pra todas as meninas, WM que vai mandando pra tua Ó, 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 meninas Bate, 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 bate o bumbum Bate, bate o bumbum Bate, bate, bate o bumbum Paz, balança aí Vai, bate, 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 bate o bumbum Vai, vai de quatro amiga Vai, vai de quatro amiga Oi, vai de quatro amiga Então vai De quatro que ela toma, 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 botada Toma, 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 botada De quatro que ela toma, 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 botada Faz a posição menina, doida pra fazer neném De quatro em cima do grau tu vai, de quatro em cima do grau tu vem Canal funk, pra mim você é o mais pica danado